Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje mais um vídeo de racha aí, estamos aí com a Ninja 400, volta da Ninja 400 Só lembrando que aqui a gente está num lugar assim, apropriado, privado, você entendeu? O tio Toyama já... Ó, pra você ver como que é privado, o tio Toyama está ensinando a filha dele dirigir o carro aqui, você viu? É, pega um carrinho com os em pé, cansado, pra bater, pra bater mesmo Então, ó, retorno da Ninja 400, a Ninja está a mesma coisa, não mudou nada, não fez nada nela E a gente, eu tirei a caixa de ar Ah, só está no bico ali, né? Só entendi Ela vai acelerar contra o que, neguinho? Pra quem assiste o último vídeo, sabe? Ela tem um pega perdido, né? É um pega ganhado? Por que ganhado? Ó, perdido Por quê? Porque ela já tirou um pega aqui no tio Toyama Não, ela ganhou É um pega ganhado Ela ganhou da Fonsei Centro com a Fonsei Centro, antes do remap É A gente tem que fazer esse pega ainda Ou a revanche Mas hoje o foco é acelerar ela com uma Hornet mesmo, mano Aqui, ó Ah, tá Uma Hornet inteira Então, a Hornet original Do nosso parceiro aqui, ó Brunão Brunão Hornet original versus Ninja 400 E depois ela pôr a Fonsei Centro versus a Hornet original Ó, antes do remap A Hornet perdeu pra Ninja Só que agora, como tá andando ali Eu sei o que as duas Eu acho Que a Hornet hoje A Fonsei Centro ganha da Ninja Mas eu disse que falou um negócio A Ninja melhorou Pera aí Mas também acho que ela também ganha da Hornet Então Então vamos pôr as duas aqui Que vai ser as duas Certeza Provavelmente perdedora pra Fonsei Centro Eu acho que vai dar uma briga boa, viu, mano As duas ali vai dar uma briga boa Qual? A Fã? As duas, né? Mas vamos pôr a Ninja aqui só pra testar a febre mesmo Fechou, então? Então, ó Você vai no piloto Que no último vídeo Quem assistiu o último vídeo Você tirou um jogo em pó Ganhou do Clebão Verdade E você escolheu pilotar a Hornet E o Clebão vai pilotar a Ninja E depois eu vou dar uma puxada com a Ninja também Hoje eu só Eu acordei disposto só a ganhar hoje Então fechou, então Então E aí, Clebão, bora? Você vai um toque na Ninja E depois eu vou um toque na Ninja Então fechou É nóis É nóis Vamos Vamos ver se é mais forte Vamos ver, vamos ver Vamos ver que vai dar Vamos ver que vai dar Vamos ver que vai dar Vamos ver Rapaziada, vamos ali no ponto de chegada ali, ó No ponto do término do rastro aqui de CB1000 Ha, ha, ha Caramba E aí, mano? Ninja 400 versus Hornet Uns 800 metros É, quem é? Dá uns 500 metros aqui, eu acho, mano Acho que não chega a dar 800 metros aqui, não Dá uns 500 metros aqui, eu creio Vamos parar aqui Vamos parar aqui Que vai ser onde eles vão passar, mano Certo? Vamos ver que bicho que vai dar Deixa eu cortar a moto Isso, Clemão tá ruim, cara É, a rote veio na frente já, hein, mano É, o que você acha, Clemão? O que você achou? É muito fraquinho de baixa, né, mano? Na arrancada lá Você deu uma rameladinha na arrancada? Uma rameladinha Mas como eu falei aqui no vídeo aqui Essa moto tá com a transição pra dar 253 por hora Pra arrancar aqui Então pra aqui, como é um trecho de 500 metros Agora se for numa pista, num baixadão Eu acho que a Ninja, ela vai passar a rola Vai aqui na pista, eu senti isso aí também Ela rendeu mais Ela rende mais É, agora aqui o trechinho é bem curto, mano Pra sair parado, tem que forçar muito a moto, né? É, né? Aí você forçar bem, ela vai sair mais rápido Mas fechou então, filma aqui pra nós, que já tá gravando já Demorou, Rick Dá pra sair mais bem de boa Hã? O certo é sair meio que andando Andando? Pra não moer isso aqui Então vai, vamos ali, nós já vem andando Mais fácil Vai lá na loja, gente, pra mandar uma risada Então eu já passo lá, cara E aí E aí Ah, infelizmente passou a 600, mas não vai dar pra tirar o pé aí, mano. Oh, mas sair andando vem gostoso, mano. Vem? Ah, mas é porque eu tenho que estar passando demais. Ela está roçando o peão, mano. É, ela tem que sair andando, vai ser um andão, vai ser um parado. E a hora que eu acho que está com o peão gasto, está pulando o peão, está pulando o dente, mano, tá ligado? Entendi, entendi. Aí, vai passar a 600, não vai dar, mano. Por que você acha, gente? Porque vai pular demais, mano. Ah, entendi, não vai dar pra acelerar. Mas aí a gente, outro próximo vídeo, espera aí trocar o peão, mano. Eu dar um peão pra ele lá. A coisa que eu vou comprar um peão novo pra Hort, pra Fã, não é dar aquele pra ele. Aham. Entendeu? Aham. Porque eu acho que o próximo vídeo, eu já vou vir com a transmissão trocada, bonitinho, da Fã. Aham. Porque está com a corrente de twist ali, bem baratinha mesmo, mano. Ah, é, né? Bem vagabundo. Então, a gente vai subir lá em cima e lá finaliza o vídeo lá. Moro. Ó, a Ninja, aí viu que está a mesma coisa, né? Igual eu falei no vídeo pra galera, a Ninja está com a transmissão pra dar 253 por hora. Exatamente. E esse percurso aqui deve ter uns 500 metros, então, mano. É, 210 metros. Não vai ter como ela andar na frente e dar... O que aconteceu? Deu excesso. Gasguei. Entupiu o gizinho. Ó. A boia ficou aberta aqui, ó. Então, neguinho, essa última passada a Ninja chegou perto porque está pulando dente do peão ali? Isso. É, tipo assim, dá pra perceber pelo giro, mano. Aí na hora que pula o giro já faz assim, mano. Aí eu já tenho que... Está patinando o peão ali, está querendo pular dente. É. Não, ele está pulando dente. Está pulando dente. Está parecendo minha avó, tudo banguela. Mas o que você achou da roça? Essa roça é boa, neguinho? Boa. É boa? É boa, boa, boa mesmo. Vai que acelerar com a Ninja 400. A moto ser original, mano. Você entendeu? E é boa, né, mano? Por isso que eu estou falando que a moto é boa. Será que não tem remap nessa moto aí, não? Eles estão escondendo de nós, mano? É, eu quero passar no dinamômetro. Dinamômetro não nega. Ele mostra tudo que tiver que mostrar. Então, ô, neguinho. Oi. E aí? Vai ter uma revanche da Ninja com a fã, mano? Aí, ô. Ô, Carabão, chega aí. O cara está virando as coisas. Aquele dia, você pilotou a fã sem remap, sem nada. A fã sem acerto, vamos dizer. E o neguinho pilotou a Ninja. Quem ganhou esse pega? Alguém lembra? Lembra. Quem ganhou? Quem ganhou, neguinho? Pega. Ah, foi eu? Você ganhou, pega. E agora, a fã tem remap, ela não está 100% acertada. Acertada. Ela não está 100% acertada em questão da caixa, né? Tipo, a Hortley inteira tem a caixa do bonitinho. Ali ela não tem. Então, por causa disso, o Paulinho não conseguiu tirar 100% de acerto dela. Correto, neguinho? Correto. Mas, mesmo assim, dá para fazer uma revanche aí, não dá? Dá, dá para dar uma brincada. Melhorou bem. Então, aí você vai na fã de novo de uma revanche e o neguinho vai na Ninja. Bora lá. Quem vai ganhar essa agora? Posso dar um resultado? Pode. Não, vocês vão ver no final do vídeo. Não, fala neguinho. Vamos ver. Não, eu acho que é um resultado. Eu acho. Eu acho não é. Não, eu acho. Eu acho que o fumo vai entrar. É mesmo? Vai. Vai entrar no seu ou vai entrar no creme? Não sabe de quem que vai ser o fumo, não? Rapaziada, então, ó. Hoje, a gente fez o Racha entre uma Hornet versus a Ninja 400. A Ninja 400, ela está com a transmissão aqui longa para dar 253 por hora. Ela corta 253 por hora e a gente puxou num trecho de 500 metros. Não deu para a Ninja 400. A Hornet andou mais, certo? Então, agora a gente vai fazer no próximo vídeo, tá, rapaziada? Ninja 400 é o arrevanche versus a Fan 600, que a Ninja já ganhou uma vez da Fan e a Fan sem acerto. Agora eu quero ver a Ninja ganhar da Fan acertada. É isso, Neguinho? Próximo vídeo, então? Próximo vídeo. Então, é isso aí, rapaziada. Então, até o próximo vídeo e tchau, obrigado. Obrigado. Se inscreva no canal.